Mostrar pra vocês que valeu aqui Valeu aqui, valeu aí valente Valeu Tamo junto valente Pandora, valeu também Ó meus amores, cerguei aqui E ficou bom demais Não saiu ninguém mais pra fora Agora eu tenho paz, graças a Deus Não tinha sossego meus amores Tinha tempo nem de pentear o cabelo, correndo atrás de cachorro na rua E hoje Graças a Deus, tô até lavando roupa Dá um pau na Cindy aí que ela merece Só ela fica dentro de casa E os cês pulam de fora Pandora tá tamanho da Cindy Tá vendo? Família linda Meu cheiro Pega valente Ajuda a Pandora a sorriar A Cindy, ela não chuta sete em ela Bate aí Meu amor É com carinho, eu tô brincando Não tá batendo É Cindy, esse é sonhamento Cindy, com os credos Você me assusta Esse sonhamento Família linda Não é bonito, gente? Se é bonito, deixa um comentário aí Você que gosta de cachorrinho lindo Deixa um comentário aí Que acha disso aqui Que eu sou apaixonada Disso aqui E daquilo ali O valente Guerreiro Doentinho Ele tinha hernia, gente Um bidinho E a Pandora O defeito dela É ser gorda Que linda, maravilhosa Depois que a luta se cessou Que eu consertei lá Coloquei aquela negócio lá Coloquei aquela cerquinha lá Certinho Sobrou tempo até pra lavar roupa Com paz, sossego e alegria Lavando roupas de cama Roupas de trabalhar Calças, camisas A Jenny tava varrendo aqui A área pra gente lavar Assim que estiar, né meus amores? Catei esse carvão Que tava ali fora Tava ali no pacote Moiou O pacote Tava protegido Mas eu resolvi Ponhar pra dentro Tô querendo fazer um churrasco Comemorar aquilo Uma benção Mas como vocês notou A rosa quando ela nasce Ela nasce branca Amarelada Depois fica a rosa Linda Encantada Olha aí Que coisa linda Papai É só Deus mesmo Pra fazer essa maravilha Assim A flor tava branca Esse dia Ficou rosa Você já viu meus amores? O pé de rosa assim Que muda a cor Tava até os lençol Meus amores Roupa de cama Tá ficando bom Olha aqui Não repara não Meus amores A bagunça Que tá chovendo Eu tô aqui lavando roupa Esses dias chovendo Então nós ainda não fizemos Uma garagem Pra colocar a bicicleta Pra colocar a bici Né? Quem sabe uma área Mais pra lá Pra colocar o carro A gente fica nessa área aqui Só pra gente sentar E observar as coisas da vida Coça piolho aqui Coça piolho ali O piolho tá coçando A minha cabeça tá coçando Eita piolho que coça aqui Coça lá Coça ali Ai que gostoso Essa coceirinha por aqui Eita piolho que coça Eita piolho que coça Tá coçando aqui Tá coçando E eu tô aqui gostando Dessa coceirinha gostosa Ei ai Coceirinha gostosa Coça piolho aqui Coça piolho ali Eita piolho que coça Que gostoso Sentir essa coceirinha aqui Eita Acabou Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Eita menino bonito Olha Já viu um gato mais bonito que esse Vamos arrepiar Vamos arrepiar Vai lá Arrepiado Arrepiado O gato arrepiado Que coceira gostosa Papai Minha amiga veio em casa Trouxe umas mudas Minha amiga veio em casa E trouxe pra mim umas Como é que fala Rama de batata Eu já plantei Meus amores Coloquei ali Prantei Vai dar batata No meu quintal Se Deus quiser Já plantei Vai chover Antes de eu dormir Eu vou jogar um pouquinho de água Assim que planta batata Vocês fazem tipo um morro E vai colocando as ramas por cima Eu aprendi com meu pai Logo vai dar batata Aqui em casa Se Deus quiser Já plantei Tá aí Olha o andu Logo vai dar andu também A abóbora já tá dando Vocês já viram que tá Deu muita abóbora Meus amores Vou fazer uma caminhada E olha o tomatinho Tem tomatinho também Gente Tem que tirar do pé Vou fazer uma caminhada Meus amores Junto com a minha amiga Vou andar um pouco É Você gosta desse tomatinho? Você não quer? Olha aí Vamos pegar mais ali Olha meus amores Pé de quiaba ali Tomara que a Jane Lembre Você lembra de tirar o quiabo Jane Quer abóbora lindar? Dinaura Quer abóbora? Eu vou deixar Vai deixar? Então tá Já tá indo Aproveitar ali nas flores Vou tirar uma foto Da minha amiga ali Aquele lugar Deixa qualquer um lindo E maravilhoso Porque nós já estamos lindos E aí o lugar é maravilhoso Aí nós fica lindo E maravilhoso É que gostoso Que gostoso né gente A tarde maravilhosa A abençoada A casinha que eu morava ali Só resta saudade Eu tô com saudade dali Pelo menos ali Eu tinha meu gatinho Junto com nós Com o Charlie Tava vivo Né? É Polaco Vim polaco Meu Deus O polaco só causa Perigo Polaco Entra no meio Do carro Meu filho Nesse lugar lindo Maravilhoso Eu vim aqui Gravei Aí agora Eu vim com a minha colega Pensa num lugar bonito Gostoso Tirar foto Essas florzinhas amarelas Umas flor tão simples né Que encantam Nosso dia Nossa vida Na hora Sorri mulher Foi linda E maravilhosa Os cachorros Os cachorros Tomara que não pega nós Então ele ficou Lá em cima né Vamos tirar mais umas fotinhas E aí nós vamos Ai como que eu amo a natureza Como que eu amo Sentir a natureza Observar Ai que gostoso o ar Que a gente sente né gente É muito bom Traz alegria pra nós Ponte tirando foto Eu e a minha colega Ela tá ali também Eita mulher bonita Ali Aqui É nós Mulherada Pra vencer Tô naquela Desistir jamais Vencer sempre Grito de guerra Das suelidos que brilha Vence você Vence eu Em nome de Jesus Meus amores Ó que bonito Lá pra baixo Já tá de tarde Meus amores O sol daqui a pouco Vai se pôr Que lindo né Muito obrigado Jesus Por mais um dia Muito obrigada Pelas bênçãos Pelos livramentos Pela paz que nos deu E nos tá dando né Não dá meus amores Caminhar é tão gostoso É bom Pra saúde Pra alma Né Traz alegria Pra gente Só sair de casa um pouco A gente já fica feliz Andar Distrair Isso é bom demais A gente às vezes A gente às vezes Precisa disso Ando ainda Olha pra vocês ver O sol parece que já se pôs Já né Olha lá E nós tá caminhando ainda Aqui é bem sossegado né Bem tranquilo Essas ruas Eu gostei daqui Gostoso né Meu amor O que é gostoso Esse bairro aqui Bem tranquilo Sossegado Certo da Coamo Tá Na casa bem minha Da terceira idade Fazendo exercício É meus amores Tá de noite já Eu acho bom Com a mão só Gravando e fazendo Não repara meus amores Que eu tô Sinérico Hoje eu fui fazer Uma caminhada bem gostosa Falar assim Eu saindo Pra se divertir Distrair Olhar a natureza Não dá aquela caminhada Pra suar não Caminhada pra suar Eu vou fazer Quando Eu for no sítio Nós vai nem final Se Deus quiser Vamos caminhar Nós vai lá no sítio Filmar os eucalipto Conversar Andar rápido De tênis Se Deus quiser Eu tô pertinho Na sua casa É Eu tô pertinho Vamos exercitar um pouco aqui Minha colega tá exercitando ali também Olha lá Vamos lá Um Dois Bora exercitar Desistir jamais Rua herada Vamos exercitar aí também Meus amores Não pode parar A vida não pode parar No dia seguinte Meus amores Aqui em casa Tá uma confusão A ração acabou Meus amores E o Polaco Tá comendo A do cachorrinho Pequenininho Acabou também O dinheiro Tem que ir lá embaixo Comprar Tô comendo Deitado aqui Meus amores Maior ganança Do mundo Quando a ração Acaba Aí que dá vontade De comer Né Polaco Tadinho Meus bichinhos Deixeu Tá comendo Enfim Coloquei no chão Mesmo Gente Eu tinha colocado Pra Pandora Que ela gosta No chão Sabe Ela deita em cima E começa a comer Os grãozinhos Aí o Polaco Veio E quis Sentou ali Aí eu vou Passar um pano Nessa casa Daqui a pouco Deixa eles à vontade Que é um pouquinho Limpo O chão Andava limpo A gente põe no prato Mas na hora Que a gente põe no prato Eles começam a brigar A Pandora Ela deita em cima Mesmo da comida Esparrama Tudo Não tem jeito Ela come deitar Ó Não pode Polaco Eu ponhei Foi pra eles Não foi você Ô Jane Compra ração Pros cachorrinhos Pequenininhos Minha filha Tem que comprar Ô mamãe Essa é a riqueza Da mãe É o valente Da mãe Aí você tá comendo O dele Não quer que ela Que ela coma o seu A riqueza De mamãe ali Gente ó É minha riqueza Não é bonitinho Não é bonitinho Ele come deitado O nenenzinho Olha que bonitinho Esse que come deitado Também Olha que gostoso Come deitado Também Olha Mas por melhorar A mãe vai comprar Um ossinho Pra vocês Comprar uma comidinha Gostosa Vocês vão se alegrar Se Deus quiser O Polaco é assim O que é O que é dos outros É dele O que é dele Não é de ninguém Eu já vi isso aí Ô Côtec Olha com medo Mamãe Ô Côtec Olha com medo Mamãe Ai ai Tchau Aí meus amores Eu falei com vocês Vocês comem tudinho Ó Não deixa um grãozinho Agora que a coisa Tá difícil Parece que abre um apetite Né A vida dura A vida dura Ensina meus filhos A viver Tá louco Cadê a ração Cadê a ração Meu amor Comeu tudo Ô gente Tem mais ração não Eles querem Né Hein Jenny Tem mais não Jenny Pandora tá querendo mais Ó Mamãe põe na boca Pera aí Não pode comer deitada assim Pode engasgar Sabia Olha 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 Tão brigando aqui Não tem mais na sacola Eu já falei que não tem mais Eu não sei porque vocês fazem confusão Vamos ver Vamos ver Pera aí Ai ó Não tem Pra que brigar se não tem Dois grãozinhos aqui Pera aí Tem mais um pedacinho aqui Valente Que é criança pequena Ainda tem problema no imbigo Precisa ser bem cuidada Dessa criança Mamãe Eu tô doentinha Mamãe Ó Ele tem hernia Meus amor Ó Quer ver Eu vou ligar Ele pra vocês Vê que ele tem hernia Tadinho Meu filho Pera aí Mamãe Aí ó Quer ver Pera aí Não sei Pera aí Que eu vou mostrar o imbigo dele Tem hernia Ó Tá vendo Ele tem hernia Meu filho tem hernia Tem que se arrumar Meu cabelo Não penteei nem o cabelo Bom Penteei o cabelo Pra pentear Tá amarradinho Tá tão feio Que hoje eu assusto vocês Tem que se arrumar um pouco Tô lavando roupa Meus amores Lavando roupa Olha aí Os panos Deixão Vamos laver roupa Onde, hein Meus amores Sabe o que eu fiz hoje Já vou contar pra vocês Não fiz caminhada Mas eu já limpei a banheira Esperando a nova chuva cair Encher Tirei a água Coloquei ali Pra aguar as plantas Daqui eu pego Meus amores Vou aguardando as plantas Assim ó Joga aqui Joga lá Batateira que eu plantei Na abóbora E assim vai Meus amores Pode desperdiçar nada Nessa vida não Porque as coisas Tá muito difícil Gente Mostrar pra vocês O almocinho de hoje Preparado por mim Feijãozinho Feijãozinho novo Arroz Que eu acabei de preparar Arroz Que eu acabei de preparar Feijão Que eu acabei de temperar Abobrinha Que eu acabei de fazer Tudo novinho Viu gente E frango Cortou ontem Colocou no saquinho E frango gente Assado na airfryer Que a mamãe cortou Foi eu que preparei Todo o almoço Então gente Esse é o cardápio de hoje Falta uma saladinha né Mas eu preciso comprar A salada Não comprei E é isso gente A abobrinha serve Como vegetal Enfim Mas tá uma delícia né Vou mostrar pra vocês Aqui ó Eu fiz só um pouquinho De carne Na airfryer Só um pouquinho Já peguei aquela lá Pra mim Essa aqui da minha mãe Mas é uma delícia né Carninha assim Coloca nos comentários Se vocês gostam também Chegou a A caixa esperada Tão esperada E precisada Espera aí que eu vou dar Uma pausa TV ali Pra mim poder mostrar Pra vocês E falar com mais detalhe O que que tem Nessa caixa aqui Ó meus amores Tomara que venha inteirinha Essa aqui meus amores É a Essa aqui é a Como que é o nome Diz que não pode Põe o endereço É a tela A tela do celular Chegou Vem bem embalada Tá aqui Aí eu vou levar Lá no meu irmão Pra ele colocar Cuidado Frágil Então não pode bater Não né Aí vai trocar A tela do celular Já vou ligar Pro meu irmão Que chegou Vou levar lá tarde Fui comprar ração Meu Deus Meu irmão Fui comprar ração Já cheguei Agora vou lá No meu irmão Pra ver se vai dar certo De trocar a tela A tela do celular Tomara que dê certo Né meus amores A gente tá na expectativa Que dê certo E Se dá certo Vai ser uma bênção Se não dá Nós perdeu o dinheiro Porque comprou a tela Né Diz Se não dá certo Nós perdeu o dinheiro Mas ele falou que dava Né É mas a tela escureceu Né O medo é esse Então Zona A tela escureceu O medo O único medo é esse Que a tela tá escura Né A caixinha já tá aqui Igual eu já mostrei pra vocês Deixa eu limpar a tela Aqui Pra ficar bem Uma filmação boa Então a gente já colocou Na sacolinha Meu amor Tá aqui E eu vou lá no meu irmão Vou de bicicleta Não vou levar o celular Vou levar só isso aqui Conforme for eu volto Com ele funcionando Se meu irmão trocar rápido Então vou esperar ele Vou demorar lá Porque eu vou esperar ele Terminar o serviço dele Vou ficar ali esperando Na expectativa Até ele ir na casa dele Consertar pra mim O celular fez barulho Só pro pessoal torcer Tá funcionando o celular Mas só não trarei a tela Torço pra que dê certo Meu amor Ai meu Deus Porque se der certo A gente vai ter mais ânimo Pra gravar Porque a gente fica até desanimado Com o celular ruim Né mãe É Só o som que é ruim Porque a imagem desse meu Aí é pior Não é não É melhor Então vou lá meus amores Bora lá Consertar o celular Depois eu conto pra vocês Se deu tudo certo O celular da Jane Pra vocês irem comigo Pra acompanhar todo o processo O que que vai dar O que que deu Dá um pouco de ração Pra nega aí Jane Acabei de ir lá comprar Lá no mercado ali perto Vai lá Se Deus quiser vai dar tudo certo Bora meus amores Tô naquela Desistir jamais Vencer sempre Bora E eu acho que vai dar certo Tchau filha Fica com Deus Foi um acidente Já coloquei na cestinha Aqui Bora meus amores Vou montar na bicicleta E ir lá Consertar o celular Tá quente Tomei aquele banho gostoso Bem fresquinho E O sol tá bem quente Mas se eu for procurar Chega rápido lá Jane Tomara que dê certo Meu Deus do céu Tô bem preocupada Mais uma na expectativa Porque o celular Tava com a tela clara E o dia de chuva Escureceu Escureceu a tela Então pra mim É uma novidade Pra mim Se acontecer Dê certo Porque Ele tá escuro a tela Meu irmão falou Que ia piorar Fala que toca Logo essa tela Falei Mas não tem dinheiro Agora De esperar mais um pouco Aí agora que deu certo De comprar a tela Chegou hoje Eu fiquei bastante contente Quando chegou Mas tô preocupada Se vai dar certo ou não Vou lá no meu irmão Pra ele colocar Ele troca a tela Conserta celular Isso é bom Né meus amores Ele é bem Bem inteligente Sabe nessas coisas aí Tudo ele é inteligente Mas em casa Só tem talento Eu e o Carlinho O mais velho E eu É o mais inteligente Que tem Nós só não faz dinheiro Porque ninguém deixa Não pode É proibido É Rapaz Abenzoa a bicicleta Não murcha o pneu Porque eu tô querendo Chegar lá de bicicleta Tô olhadinha Falei misericórdia Vou virar a câmera Sozinho Tá um sol quente Um sol pra cada um E eu passei filtro solar Protegendo o meu Agora vai Ó Que gosto De andar de bicicleta Papai Eu amo Olha como tá tremendo Quem gostar de andar De bicicleta Parei aqui na sombra Pra descansar um pouquinho É longe Meu irmão mora lá No fim da rua Lá embaixo Lá no fim da rua Eu não sei se eu passo Na minha comadre Tomar uma água Acho que eu vou passar Ali e tomar uma água E depois continuar Minha caminhada Bora meus amores Tomar uma água fria Na casa da minha comadre Meus amores Só fazer exercício físico Me dá sede Com vontade de tomar água Comadre Ai meu Deus Queria água fria Já montei meus amores De novo E lá vai nós Lá vamos nós Quero dizer Tinha vontade de tomar uma água Tinha tomado água cedo Antes de vir Né meus amores Água bem gelada Seria bom Bonito esse muro Cheio de De mato Uma arvore Que ela acompanha o muro Olha que bonito que fica Né Dá pra gente plantar Na casa da gente Se tiver o muro meio feio Né Aí forra Que bonito Subindo a subida Uma coisa que eu acho Meio longe É Ir na casa do meu irmão Eu moro Ele mora cá embaixo Eu moro lá no começo da cidade De bicicleta Vai mais rápido A pé demora uma hora Uma hora de viagem Andando no barro Com a sandália nas costas Igual o povo de antigamente Vocês sabiam que era assim? Vou contar pra vocês O que o povo passava antigamente Eu já falei em alguns vídeos Muito antigos O pessoal botava a sandália nas costas E andava amassando o barro O barro entrava entre os dedos Assim Chega estufar É mesmo Verdade Aquela lama Era de chão A estrada era de chão Não tinha asfalto E o povo cortava o barro São Luís pra cá Do sítio pra cá Que eu nasci no sítio Sabe? Antigamente Antigamente nós tínhamos o pé vermelho De tanto pisar no barro Aqui era barro pra todo canto Verdade Tô mentindo não O povo antigo Escutar essa história Vai falar Tá falando a verdade Né Marquinhos? Hoje a molecada tem uns que não movimenta nem Só movimenta o dedinho só Pra mexer no celular E é tão bom brincar de amarelinha Daquela ali que a menina tava brincando Batei a mãozinha uma na outra Tá bom Olha os almoço As piscinas aí Tá cheia Cheia, cheia, cheia Ai, já tô chegando na casa do meu irmão Já tô chegando Uma sede Vou montar tomar uma água gelada O que que eu faço Meu Deus Eu tomo em algum lugar Vamos? A cidade tá tão perigosa Que sortaram um traque ali E todo mundo saiu correndo Soltaram uma bombinha Pra assustar os cachorros Só era homem correndo ali no boteco É? Tá feio, né, meus amores? O pessoal está assustado Solta um traque perto deles E sai correndo Tanto medo que eles estão Porque tá com medo Cidade, cidade Tenha paz Pra meu irmão terminar o serviço dele ali Pra trocar a tela Aí vocês vão ver Se deu certo ou não Ele conserta o celular Deixa eu dar uma limpada aqui Tá vendo melhor agora? Cheguei Só falta tomar uma água gelada Onde eu vou achar uma água gelada? Meu Deus Tem que procurar em algum lugar Que eu tô abrindo o bico já aqui De sede Tirar a tela, ó Que ele tá fazendo Primeiro processo Ele tá esquentando Pra conseguir tirar a tela A cola soltar Né, Carlinhos? Soltar a cola pra abrir E tirar a tela quebrada Pra trocar a outra Que tá ali A tela que a gente comprou Tá aqui, ó Não tirei ainda Tem medo de derrubar Tá aqui dentro, ó Essa é a tela nova Que a gente comprou E ele esquentou ali E vai tirar Pessoal não repara Ele tá sujo Porque tá trabalhando na oficina Isso aqui é o que que você usa? Essa é a capa de raio-x É isso aqui que você usa pra... É um pedacinho de... Daquela capa de raio-x, gente Que faz Aí ele usa pra passar aqui em volta Só uma dica pra vocês Que quer abrir o teu celular Que não... Esse celular Eles falam que não abre, né? Mas abre sim Olha ele abrindo, ó Viu? Só Um pedacinho de capa de raio-x Quem ensinou isso aí pra você, Carlinhos? Eu pedi Ele é muito inteligente Eu vim ouvindo falando Que vai inteligente de casa Era eu e você Que nós só não faz dinheiro Que o povo não deixa Então? É... Aí tá o celular Meus amores Tomara que dê certo, hein, Carlinhos? A tela nova, né? Então essa tela aqui vai demorar um pouco Pra trocar Vai trocar Os componentes Tudo nessa base aqui, ó Nessa carcaça tudinho, ó Vem tudo aqui, ó Vai ter que colocar tudo aqui Microfone, tudo Colocar os cabos frete Tudinho, ó Tem que colocar aqui, ó Então vai demorar isso aqui Essa na verdade nem precisa colar isso aqui Já não usa cola Já tá trocando completa Não tá vindo a tela Tá vindo com a carcaça e tudo É Tudo completa Mas foi bom que veio Sabe por quê? Porque queimou inteiro Por isso que é mais cara, então Essa aqui você pagou mais cara É melhor ainda Aí tira os parafusinhos, ó E se você filma lá pra aí Quem é o cara mexe? É que meu irmão Hoje ele tá dando uma dica No meu canal Como fazer pra trocar A tela do celular Né? A gente comprou pela internet Né? Chegou hoje E aí ele agora tá trocando Tá dando uma dica Que a capa de raio-x Serve pra ajudar a abrir Enfia ela na hora que descolar Secando com o secador Solta a cola Como abrir, né? Um celular e trocar a tela Aí a gente tá dando uma dica Pro pessoal do canal Que às vezes leva lá pra trocar E é muito caro, né? Eles vão cobrar o quê? Vão querer cobrar uns 500 reais pra lá, né? E se você mesmo troca Vai ficar mais em conta Vai chegar a uns 180 reais só E se algum da família Não cobrar a mão de obra Então aí sim E a mão na roda, hein? Nessa época agora Que tá tão difícil Já tá soltando Gavetinha, tirou? Tirou E aí Então tem que trocar Tirar tudo daqui Agora tem que tirar essa placa aqui, ó Até mais vezes tem que tirar Então tem que tirar Ó, pra frente Isso dizia Tu, 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 tu Tem que tirar Tipo um pouquinho de água Pega o que ele Dá pra mim lá Já está tudo? Tem. Fala bem mercando mesmo, é bicho. Me chamou de tempo, né? É, é mercando, né? Vixe, é uma força confundida. É bom, né? Seria o que a fraga. É, é o que tem que ir trabalhar, né? É, é o que tem que ir trabalhar, né? Era colada? Botei colada. Nossa, nem sabia, meu amor. Você sabia que era colada? Botei colada aí, ó. É. Daqui a pouco eu vou tirar aqui e deixar aqui, né? Mas... Né que nesse celular, né? Faz dois. Dois celulares, né? É? É. É. É um... Esse aqui, mas é um pequenininho. É mesmo? É. Você vai ver? Dois celulares depois. É. Fica zero. Tá bom, Karim. Vou descer aí. Se eu tiver algum negócio aí. Beleza. Aí você vai ver um carro aí, né? Esse fio é do que, Karim? Esse aqui é o fio térreo que tem. É o dia três. Falou, chefe. Tá, né? Eu passo milão pra você. Eu já não tava fazendo comida. Aí vão desmanchar tudo isso aqui, hein? Correr pra lá e pra cá. Bidi a pega e ele tá correndo. É. Tá lá e aqui, tá lá e aqui, bicho. Tem algo que eu tô... É melhor. A hora que ele pegar um carro bom, ele te avisa. Tá. Tá. Beleza. Mas é uma negocê. Até a cara não negocê aí. É uma volta boa, mas é uma negocê pra estar lá também, ó. Deixa eu subir aqui. Não sei até como negocê. Esse aqui é o bravo que tem que tirar tudo, tudo. Tchau. Olha, conseguiu o trago mel, cara. Tá, é mesmo. Eu deixei um pote de mel, bicho. Onde eu andei, mas eu não deixei. Mas aqui você deixou, não. Amor, vendo essas cores desse tipo aqui, ó. Olha. Eita, meu pai. Até a fé da gente cai. Tô te falando, meus amores. Até a fé minha caiu. Só Deus mesmo, hein. Eita. O carlinho acostumado a arrumar é celular, né? Eu não. Então, quando eu vi essas coisas tudo assim, tirando pedacinho por pedacinho assim... Olha lá. Só por Deus. Só por Deus. Tchau. Eita. Eita. Tchau. Eita. Legenda Adriana Zanotto